Salve galera, Victor Gameplay com mais um vídeo de atualização aí pra vocês. Dessa vez aqui estamos na atualização de Washington DC, que é uma atualização repetida. E não veio muita novidade não, galera. De novidade aqui mesmo, só a roupa secundária da Lauren. Secundária não, a terciária, que custam 30 chaves. Eu vou deixar pra comprar a Lauren numa gameplay aí, pra eu gravar um vídeo com vocês. E voltou aqui também a Prancha Eagle. De Washington DC, que também vou deixar pra comprar numa gameplay com vocês. De award ainda não veio nada demais. Continua a mesma coisa os awards. De caçada semanal. Começamos muito ruim a caçada semanal, galera. Começamos com 3 redstarts. E pelo que parece, na segunda semana e terceira também não vai ser coisa muito boa não. Porque são poucos itens. Vamos dar uma jogadinha aqui. Fazer aqui uma gameplay aqui. Pra dar uma olhada aí no cenário, galera. Cenário que até que é bem bonito o cenário. Vou ver também se eu consigo achar alguma super mystery box. Que hoje é sexta-feira, galera. A atualização saiu ontem. Mas não deu pra eu gravar ontem. Então eu estou trazendo hoje para vocês. Tô aí com o Manny da atualização passada. Comprei ele logo depois de ter ganhado um super jackpot. Inclusive esse super jackpot aí eu ganhei nas caixinhas aí do Daily Challenge. O cenário é bem bonito mesmo. Não veio o remix nessa atualização. Na atualização passada tinha o remix. Infelizmente eles tiraram o remix. Acho que vai ser só em algumas atualizações que eles vão trazer o remix. A hélice do avião se movendo. Devia ser mais rápido. Vamos dar uma sobrevoada aqui. Pra ver a atualização do alto. A bandeira dos Estados Unidos. Tem muita árvore aqui nessa atualização, né? Eu gostei bastante desses aviãozinhos aí. Ficou legal enfeitando aí. Ficou legal enfeitando aí. Pra galera aí que deve estar se perguntando qual é a próxima atualização. A próxima atualização não vai ser a atualização natalina, galera. Não vai ser. Porque a atualização natalina será no final do mês, praticamente. É igual a atualização de Halloween. Essa parte aí é bem legal também. Mudou também. Mudou também as cores dos arbustos e das árvores. é por enquanto. é por enquanto essa sexta-feira aí de washington disse tá fraquinho, hein? Eu dei uma jogada antes, fiz uns Nossa, nem lembro quando eu fiz Mas foi cerca de 1 milhão de pontos Assim que eu fiz e não achei Pra galera que pede aí as voltas das lives E de outros jogos para o canal Então galera Em dezembro, em dezembro Eu vou voltar com as lives E com os outros jogos no canal Porque Eu vou voltar lá pro Rio de Janeiro Aí eu vou recuperar aquele celular que eu tinha A internet lá é melhor Então Vai ficar show de bola aí em dezembro E supostamente Não vou confirmar Mas Pretendo trazer vídeos todos os dias Nas férias Falta pouquinho tempo aí pra chegar Um mês mais ou menos Um mês passar rapidinho E eu espero que a atualização de Natal Seja a atualização de Winter Holiday Que pra mim Em questão de gráfico É a melhor atualização Pra mim Na minha opinião Eu curto bastante aquela atualização Completei aí uma missão É Tô vendo que eu não vou achar nenhuma Super mistura E garara Então Vamos bater aqui com o Manny Abre aqui as caixinhas Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like aí Comente aí Se vocês Querem que eu traga Soa e Surf Com mais frequência aí no canal É porque ultimamente Eu tô meio que sem tempo Que tava Cheio de trabalhos aí pra fazer Mas Talvez na Próxima semana Assim Dê pra eu trazer com mais frequência Não todo dia Mas com mais frequência Então é isso galera Valeu Fui E até o próximo vídeo